Música Fala galera da Trends Rodeis, eu sou o Rudi Godói da página DNA de Peão Hoje estamos na sede de Rodeis São Lourenço, nosso partido de Vinícius, Tejupá, São Paulo Hoje vamos conversar com o jovem talento, Vitor de Mello de Itaguaí, São Paulo Vitor de Mello, fala pra gente, com quantos anos você está hoje e com quantos anos começou no Rodeis Hoje estou com 19 anos, comecei com 10 anos, montando nos bezerros e no profissional comecei com 16 Você que esteve nos Estados Unidos, o que você acha que agregou na sua carreira, a sua passagem por lá? Pra mim foi muito importante por obter novos conhecimentos e estar no meio de grandes competidores da atualidade Música Vitor de Mello, você ganhou o Rodeio dentro da sua cidade, como é que foi a sensação de ganhar o Rodeio dentro de casa? Pra mim foi uma sensação incrível, por ter ganhado dentro de casa um carro, pra mim vai ficar marcado na minha carreira Esse título inesquecível Música Hoje a gente vai estar aqui acompanhando a rotina de treino do Vitor de Mello Você que está voltando para os Estados Unidos, a gente quer desejar uma boa sorte na sua carreira, Vitor Obrigado, também quero agradecer a todos que torcem por mim e me acompanham no meu trabalho Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto